O esquema representa o ciclo do nitrogênio, e aqui um esquema horroroso que lugar nenhum faria tão feio quanto o Enem consegue fazer nessa gráfica dele. A chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio, principalmente por proporcionar uma diminuição do pH do solo e da atmosfera, alterando a concentração dos compostos presentes nesse ciclo. Ele tirou isso, então, de Science Projected Iron. Em um solo de menor pH, será favorecida a formação D. Bem, gente, então você tem que pensar o seguinte. Dentro dessa ideia, um solo de menor pH quer dizer o quê? Que esse solo tem maior acidez. E se ele tem maior acidez, ele tem maior concentração de íons H⁺ ou, se você quiser falar, H₃O⁺, que é o íon hidroxônio. Mas a ideia é essa, né? Considerando isso aqui, gente, que a escala de pH à temperatura ambiente é um segmento de reta que vai de zero até 14, onde A é ácido, o lado de cá, e o meio de cá é o básico. No centro dessa reta, nós temos o pH 7, que é o pH neutro. Considerando-se assim, quando você caminha para a esquerda, eu te proponho com isso uma diminuição do pH, eu estou te propondo uma maior acidez, porque está caminhando para o lado mais ácido da força, tá ligado? E essa acidez é consequência do aumento da concentração dos íons H⁺. Então, nós temos muita disponibilidade no meio do íon H⁺. E o íon H⁺, segundo a teoria de Bronsted-Lowry, é o próton H⁺ que vai ser doado à base, certo? Então, quando ele fala na questão em um solo de menor pH, o que ele está te dizendo aqui, indiretamente, é de um solo que tem maior disponibilidade de íons H⁺ para fornecer. Então, isso aqui está implícito que nós temos H⁺ livre. E o que esse íon H⁺ livre vai fazer, já que nós temos lá no meio reacional várias substâncias? Primeiro lembrar, pessoal, da biologia, que o nitrogênio NNNNN, que é o N², da letra A, esse cara, ele não é quebrado pelas plantas. As plantas não têm força para quebrar essa tripla ligação NN. N, tripla N não é quebrada. Então esse cara, ele tem um papel de estabilidade muito grande, com ele não acontece nada. São necessárias as famosas bactérias nitrobacter, que a biologia fala o tempo todo para quebrar esse nitrogênio. Só que quando elas quebram esse nitrogênio que você vê aqui no sistema, bactérias fixadoras de nitrogênio no solo, elas produzem amônia e amônio. Já está dizendo que produz amônia e amônio. Só que você então tem que comparar esses dois caras que vêm a seguir, na ordem do fluxograma da figura. Quais são esses dois caras, Mazzei? Nós temos a amônia, NH3, e o cátion, amônio, NH4. De antemão, quero te lembrar que há uma diferença muito grande entre um e outro. Eu vou subir um card aí com as diferenças entre amônia e amônio, que vão além da vogal. Amônia, amônio, tem muita diferença. E uma delas é a seguinte, gente, já analisando as duas alternativas. A amônia, que tem essa estrutura, uma estrutura piramidal, eu sei que isso não está na prova, mas, cara, eu descubro cada dia mais que uma coisa que é falsa aqui pode ser verdadeira lá. Uma coisa que não foi falada aqui pode ser falada lá. Então, exploremos os assuntos. O nitrogênio tem cinco elétrons na camada de valência. Um, dois, três, quatro, cinco. Cadê o que, Mazzei? Aquele grupo 5A. E aí, o nitrogênio, então, gente, ele se liga a três hidrogênios. Assim, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui e hidrogênio aqui. Fazendo uma estrutura do tipo piramidal. Mas, mais que isso, fazendo uma estrutura que apresenta um par de elétrons livres no átomo central. E, segundo a teoria de Lewis, se você não sabe a teoria de Lewis, vou subir um card aí, porque esse canal tem o objetivo de te embasar, né? Segundo Lewis, que eu sempre escrevo assim, gente, ó, Lewis. Eu adoro escrever o Lewis assim. Sabe por quê, gente? O Lewis sempre fala em elétrons. As bases de Lewis apresentam elétrons livres. Livres, sacou? As bases de Lewis apresentam elétrons livres. Para tu não esquecer. A amônia, que é esse cara aqui que eu coloco um pouquinho mais para cima agora, segundo a teoria de Lewis, ela tem a capacidade de doar esse par de elétrons ao próton, que é uma espécie carente de elétrons. A amônia, então, através de uma ligação coordenada, que antigamente a gente chamava de dativa, colocava uma certa e hoje não mais, ela pode pegar o quê? Esses íons H⁺ que estão no solo, e ela faz a doação do par de elétrons para o íon H⁺, formando esse cátion. E esse cátion, gente, é o cátion que nós chamamos de amônio. Cátion ou íon amônio. Íon amônio. Mas aí, faz uma síntese que eu estou achando o assunto complicado. Então você tem a amônia, né? A amônia é uma base. Se ela é uma base, ela pode doar o par de elétrons, segundo a teoria de Lewis. Ela doa o par de elétrons ao cátion que está no solo e ela passa, então, a ser NH⁴+, que é a substância formada, gente, nesse processo. Resposta C. Mas, por que não podemos ter o ânion NO₂ menos nitrito e o ânion NO₃ menos, que é o nitrato? Repare, esses caras realmente estão no solo e a gente vê isso aqui no processo, né, pessoal? Eles são produzidos. Mas olha só, cadê a acidez? Cadê? Cadê o íon H⁺ que estava no solo incorporando? Ou seja, a formação de nitrito e nitrato, sim. Só que esses dois caras não atendem ao que a pergunta fez. Entendeu, gente? É o que eu chamo de falso verdadeiro para quem acompanha o canal Química com Arte. Ou seja, o negócio, ele é realmente formado e eu faço esse VF aqui, que é o falso verdadeiro. Eles são realmente formados, e eu acho até que isso aqui pegou muita gente boa, nitrito e nitrato. Entretanto, eles não respondem ao que a gente espera da questão, que é, será favorecida pela acidez quando o pH é menor. Quem é favorecido assim é a formação do cátion amônia, ou NH4+, que tem geometria tetraédrica, tá, gente? Assim como o amônia é uma base que tem estrutura piramidal, que é essa que você vê aqui, né, ó, nitrogênio, hidrogênio, 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 e um par de elétrons livres. Ao doar o par de elétrons para o H+, você acaba, então, por formar uma estrutura tetraédrica, beleza? Tchau.